Pô! Bate palma aí, pô! Pô! Bate palma aí, pô! Som dos bailes. Prensa FM. Lute, 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 lute. Lute, 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 lute. Som que detona. Som que detona. Som que detona. Som dos bailes. Prensa FM. Somos os pais Prensa FM Prensa FM Somos os pais Prensa FM 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 Jornal da Manhã 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau